Então, a gente teve esses relatos dos dois ex-alunos da FEA, que terminam ilustrando um pouco também o papel da formação deles e como que eles deram ênfase à formação da liderança, esse papel também de formação de redes. O comitê de alunos, aqui representado por Vitor e por Arthur, elaborou algumas questões. Eu até vou propor, a gente ia fazer essas questões separadamente, mas eu vou propor que a gente faça as três juntas, porque aí a gente fecha nosso debate interno para abrir para a plateia. Então, até para a nossa preocupação, quando a gente fala de participação da sociedade civil, toda essa discussão da dualidade e eficiência versus participação, é colocar um pouco também o pé no chão e tentar entender quais são as métricas mesmo de avaliação de desempenho dessas instituições, de desempenho da iniciativa do cidadão comum, ou de grupos de cidadãos, enfim. Então, acho que o Vitor vai fazer uma primeira pergunta e a gente faz as três juntas. Então, no que a professora falou, a primeira pergunta do comitê é a seguinte. A VETO e a CLP têm hoje indicadores de impacto para a atuação desses líderes públicos que passam pelas formações? Quais têm sido os principais desafios para o alcance dos seus objetivos? E eu queria também reforçar, já que os dois falaram, até que a gente chama de meritocracia, de como é que a gente diferencia as competências que são realmente da pessoa e o quanto que ela tem de contatos ou de pessoas que ela pode recorrer para poder alcançar os objetivos. Então, a segunda pergunta que a gente elaborou, mais para iniciar o debate mesmo, é que, justamente, a gente acredita que a gente pode considerar essas iniciativas da Vitor Brasil e do Centro de Direção Pública, e mesmo a trajetória de vocês dois, pessoalmente, como exemplos de protagonismo cidadão. Então, pessoas que, de fato, se conformaram, foram atrás e buscaram criar ou participar, pelo menos, de iniciativas nesse sentido, de mudar um pouco a sociedade e agir sobre aquilo que a gente acha que talvez não esteja tão certo. E o que eu queria perguntar é justamente como vocês avaliam que a formação universitária de vocês contribuiu para esse caminho que vocês vêm percorrendo. Acho que o João comentou um pouco, mas acho que seria interessante entender qual é o papel que a universidade, na época de vocês, teve, de fato, na atuação de vocês hoje. E, se você quiser, fechar. Posso? Vocês já, na verdade, na fala de vocês, vocês conseguiram trazer também, dar ênfase aos limites na formação, quando a gente pensa em formar também líderes para a gestão pública. Agora, do outro lado, a gente tem aqui como comitê algumas propostas para a universidade, de modo geral, para as escolas de negócios, de modo geral. Mais uma vez, a gente está refletindo, é um case, mas refletindo para todas as escolas, para todas as universidades, de modo geral, não apenas a FEA. Então, de que modo? Vocês já citaram alguns limites, mas como vocês acham que as escolas, as universidades poderiam ampliar a formação de protagonistas para a gestão pública? São três perguntas, eu imagino que seja muita coisa, mas, infelizmente, a gente tem um limite de tempo para que a gente tenha espaço para eles. Então, vou pedir para cada um de vocês falar em torno de cinco minutos. Eu acho que vai ser a resposta, está bom? Pode ser. Bom, já que foram as três juntas, eu vou meio que misturar um pouco em relação. Bom, principalmente na misturação de impacto, eu acho que esse é um desafio em qualquer esfera. Até dentro de casa é difícil a gente medir se as coisas estão caminhando para onde a gente quer. Eu acho que no caso do CLP, principalmente na área de educação, que eu posso dizer melhor, eu acho que os indicadores de curto prazo, a gente já tem acertado bem. E quem trabalha com educação sabe que, no momento da aula, você já tem o feedback imediato, como está no teatro, o feedback é imediato, você está vendo se está funcionando ou não, se a interação está funcionando. Os alunos também, se eles estão fazendo projetos interessantes, se eles estão... Você consegue ver, pela qualidade dos trabalhos, pelas entregas, no caso do nosso Master em Liderança e Gestão Pública, a gente quer trabalhos que realmente impactem, que façam mudanças no governo. Pode ser algo pequeno, por exemplo, nós tivemos alunos que trouxeram um projeto de estágio probatório para professores, então, assim, esse parece pequeno, mas, na verdade, eu citei um mais complexo. Mas tem alguns que são menores, mas de mudanças mesmo. E você consegue ver, pela qualidade dos trabalhos, pelo engajamento, o resultado daquela formação, o que está funcionando e o que não está. Agora, no longo prazo, isso, em qualquer esfera de educação, é muito difícil. Então, para você preparar essas lideranças é muito difícil. Vamos dizer assim, até que ponto você pode medir, tanto de FEANOS ou outras escolas de negócio, o quanto aquilo fez diferença, o que eu vi na FEA na minha vida, ou o quanto é da pessoa, ou o quanto foi, você selecionou, aqui fica aquela discussão, você tem um processo seletivo, então, você já está selecionando, teoricamente, os melhores. Então, assim, até que ponto não foi o processo seletivo, a história daquela pessoa, tudo o que ela viveu, que já fez com que ela aproveitasse melhor o que a organização provê, e, por isso, ela já fez mudanças que ela iria fazer, ou não, o quanto é mérito de cada lado. Então, medir isso é algo que você tem que estar revisitando todo ano, não mudar completamente os indicadores, porque aí você também não consegue nem comparar se está evoluindo ou não. Eu não digo isso, mas todo ano, ter aquela conversa séria de revisitar a missão da organização e dizer, bom, o que a gente quer, o que a gente se propõe aqui? E isso vale para qualquer organização, para o governo, para as escolas, para qualquer organização. Então, o nosso maior desafio são nos indicadores de longo prazo, realmente, se essas pessoas estão conseguindo fazer as mudanças no governo para que o curso proponha a prepará-las. Em relação à meritocracia, eu estava brincando até, a gente estava tomando um café antes daqui da mesa, que eu falo, onde tem ser humano é uma dificuldade de fazer meritocracia, porque as pessoas sempre esperam, em qualquer ambiente, dentro de casa, em qualquer lugar, e no governo, e empresas em que você seja compreensivo, de repente está passando por um momento difícil com a família, o pessoal. Então, as pessoas esperam. A nossa cultura latina mais ainda espera, às vezes, que você seja compreensivo, que tenha a questão que a amizade pese, enfim, as relações pesem, às vezes, mais do que as métricas. No setor público, você tem um desafio extra, que é da questão da isonomia, você tem o estágio probatório que, na legislação, vale para qualquer área mesmo, você prestou o concurso público, você pode ser mandado embora, você tem o estágio probatório. Não é usado, mas, na teoria, existe. Quem sabe, pelo menos, a pessoa ter que mostrar um pouquinho que ela tem aquele alinhamento. no setor privado, você já tem essa facilidade, tipo, você não está alinhado com os objetivos, você não está entregando, tchau. Só que, às vezes, olhamos esse lado da isonomia como algo totalmente negativo, como a pessoa quer ficar acomodada, ela não quer ser cobrada, mas ele foi criado com uma intenção que, em algumas instâncias, é interessante, que é a ideia de você ter uma estabilidade para tomar decisões e atitudes muito difíceis. Então, por exemplo, se você está à frente, por exemplo, de uma secretária de segurança, eu lembrei da secretária de segurança, porque ontem, coincidentemente, eu conversei com o Mariano Beltrame, que agora está voltando a ser delegado, então eu estava no Instituto Igarapé, num bate-papo lá, e ele, como delegado federal, tem uma profissão. Então, eu tenho certeza que isso impactou muito nos momentos em que ele peitou lá o governador do Rio, o Rio de Janeiro, em questão de segurança, em várias outras questões, é um estado complicadíssimo. Se você consegue ficar muito tempo numa secretária no Rio, você consegue se manter em qualquer lugar. Então, isso tem as suas vantagens. Às vezes, você vai precisar comprar umas brigas fortes, que você, sabendo que você não vai ser demitido em seguida, pode ser vantajoso. Mas, como tudo na vida, a gente tem que acertar a dose. E também, isso não impede que você tenha métricas, que você tenha bonificações, que você tenha formas de reconhecer e premiar pessoas na gestão pública. É um desafio maior, mas não quer dizer que não deve ser pensado, porque você tem que saber reconhecer também. As pessoas gostam, buscam reconhecimento em qualquer esfera. E até conversando com muitos gestores públicos que estão ali trabalhando, principalmente de municípios menores, eu vejo muito esse desafio. Porque tem esse estigma do gestor público que é acomodado, que não quer fazer nada, ou que é ladrão. E aí a pessoa vai em uma padaria, e é xingada e tal, e, de repente, ela está ali querendo fazer algo legal, está fazendo algo bacana, mas você só tem o lado ruim. E, como ser humano, quando a gente só é estigmatizado como algo ruim, não recebe o reconhecimento nenhum, isso é muito complicado. Então, como a gente acha uma forma de reconhecer os gestores públicos, sem ser pelo meio da corrupção, reconhecimento de quem realmente está fazendo algo? Então, esse é um desafio eterno mesmo, e que nem todas as fórmulas da iniciativa privada dão certo na gestão pública, e também, às vezes, a gente ainda está passando por muito questionamento na gestão privada também, de algumas formas de avaliação. Hoje está havendo também, até nos processos seletivos, está havendo muita evolução, de você não avaliar só pelas competências, mas também pelo potencial daquele indivíduo. Então, até na gestão privada, você está tendo muita discussão até na forma de seleção. Então, imagina na gestão pública. Como que a minha experiência na FEIA, e estou na experiência acadêmica, me ajudou? Primeiro que eu acho que te ajuda a saber, a aprender a fazer as perguntas certas, nos momentos cruciais. Então, você nunca vai sair da faculdade sabendo tudo, mesmo se eu tivesse estudado administração pública, tive que correr atrás, estudei, gostei muito do tema, continuo sendo uma entusiasta do tema, tive que correr atrás. Mas mesmo se você vá trabalhar na iniciativa privada, você não vai ter a resposta de tudo, você ainda vai ter que continuar pesquisando e correndo atrás. Mas você aprende a perguntar o que é necessário, a fazer um bom diagnóstico, se você aproveitou bem a sua faculdade. Então, ela te ajuda nesse momento do diagnóstico da situação e de correr atrás. E ela também te ajuda nos momentos críticos e difíceis, tanto em gerenciar a sua equipe, nos momentos de crise. Essas ferramentas, o que você aprendeu, vai te ajudar a falar, ok, o barco está afundando, mas vamos lá, vou acreditar e vou seguir o foco. Então, ela te ajuda a tomar as melhores decisões, principalmente em momentos de crise. E você vai ter que gerenciar equipes, gerenciar pessoas, trabalhar com diferentes atores. Então, o que você aprendeu não vai ser suficiente, mas ele vai te dar um excelente ponto de partida. E até hoje, nos momentos mais difíceis, eu lembro da FEA. E, por último, como a FEA pode ter esse papel, ajudar mais a fazer a ponte, quem quer conhecer mais da gestão pública, tanto para atuar quanto para conhecer, para estar mais qualificado, até para entender como cidadão, a gente também tem um papel. Então, mesmo que você vá para a iniciativa privada ou para uma ONG, como é que você pode participar mais desse processo de melhoria da gestão pública. A minha história foi um pouco parecida com a do João, mas foi por causa da ESEC, na verdade. Eu fui do escritório da ESEC, aqui na FEA, e aí viajei para a Ucrânia, até coloquei lá. Então, despertou muito isso de querer usar as ferramentas, o que eu aprendi na faculdade, para ter um impacto na sociedade. Então, na FEA teve esse despertar. Acredito que seria bacana, eu sei que a FEA, não só a FEA como o Úncio, como estou, está passando por um momento de crise. Tem um lado bom disso, que no momento de crise a gente consegue ter algumas conversas, diálogos que a gente jamais teria. Vocês tiveram aqui o Pedro Parente, até no ciclo de conferências. O Pedro Parente foi chamado, foi convidado para ser chefe da Casa Civil, justamente num momento de crise energética absurda. Então, num momento de crise, às vezes você tem espaço também para falar, gente, vamos arrumar essa casa e vamos, de repente, fazer algo que estava tão difícil sair do papel há muito tempo. Então, você abre esse espaço. Eu acho que seria interessante, até, colocar essa provocação. Eu sei que não é fácil, mas que fique no radar. Que as disciplinas, ao menos na FEA, fossem mais transversais. Então, você não ter uma disciplina só para administração, uma disciplina só para economia, em que uma ou outra carreira pode fazer. Mas uma que seja genuinamente das três, das quatro áreas, mas que contem créditos que sejam vistos como uma disciplina de todas as áreas. Então, talvez isso... E isso vai enriquecer também o debate. Imagina você ter aula com pessoas da economia, de atuários, contabilidade, de administração. Então, todo mundo junto ali, não só uma pessoa fazendo... Atravessando ali o corredor para ir para ter aula no outro lado. Então, isso seria bacana, mas eu acho que a gente pode ter, num curto prazo, num médio prazo, núcleos de estudo, projetos no governo, de repente, uma disciplina em que um projeto não seja só numa empresa, mas que seja dentro do governo, por exemplo. Agora, foi até uma ponte que eu ajudei a fazer. Tem um grupo do PESC que está ajudando na estruturação da governança lá do CLP. Então, é um projeto com quatro alunos, mas você tem um professor também amparando. Então, para essa transição, até para amadurecer mais que tipo de conteúdo seria interessante, para as pessoas realmente saberem o que pode ser útil, seria importante também você ter esse mão na massa, de enfrentar desafios, esse aprendizado mão na massa. Mas acho que o primeiro passo já foi dado, que é o interesse pela administração pública, pela gestão pública. Então, eu acho que essa evolução vai ser natural. Bom, começando pela primeira da questão dos indicadores de impacto. Acho que aqui eu vou até ter que entrar um pouco mais no funcionamento do vetor, para ficar claro o que o vetor pode medir ou não de impacto. Como eu estava falando, o vetor faz esse match aí, porque ele tem uma rede já anterior, por conta das pessoas que criaram a ONG, muito sólida e muito boa com gestores públicos pelo Brasil, de todas as áreas. Tem focos, por conta do envolvimento pessoal, do pessoal do vetor em algumas áreas. Então, por exemplo, educação é muito forte. Eles têm contato com muitas secretarias de educação pelo Brasil. Saúde tem menos, mas planejamento também tem bastante. Então, isso acaba... Isso está se expandindo muito rápido. E isso também é um ponto importante. O vetor tem dois anos. Dois anos. Com turmas, fazendo o que ele faz hoje. E isso é muito pouco, como vocês podem imaginar. Eu sou parte da segunda turma apenas do vetor. Então, comecei a trabalhar sendo do vetor em janeiro desse ano. Então, o primeiro ponto é esse. É muito pouco tempo para você avaliar o impacto que as pessoas geram, porque elas estão gerando. Só uma turma terminou o programa até agora. E, mesmo assim, eles tentam fazer bastante essa avaliação de o que o vetor está causando no governo. Uma forma é com os próprios trainees, que eles chamam, que sou eu, e as outras pessoas alocadas por aí nos governos. Então, ver se eles estão sentindo que eles estão fazendo alguma diferença. Isso, por mais incrível que seja, me parece que é um bom indicador. Porque a pessoa sabe, quando ela não está conseguindo desempenhar o potencial que ela poderia estar por conta, seja por culpa dela, que ela não está conseguindo, por uma questão individual, ou porque o ambiente não permite, o que também acontece bastante. Então, essa autodeclaração, apesar de não ser como economista, não ser o melhor método, ele funciona. E tem um segundo estágio, que é o seu supervisor direto. Então, o gestor público imediatamente, acima de você, que é a pessoa com a qual o vetor conversa para abrir vagas no governo, ele é frequentemente questionado sobre a sua atuação, a sua atuação como trainee. Então, aquele supervisor está ou não satisfeito com a pessoa que o vetor colocou ali? Isso também gera muito resultado. Por enquanto, eu acho que o vetor fez um trabalho de seleção bom, porque da turma que já se formou aí, que tinha mais ou menos umas 13 pessoas, a minha tem umas 35, que é, aliás, um crescimento proporcional bastante rápido, dessa turma que já se formou, todos eles foram convidados a permanecer no governo, pelos governos. Eles falaram, olha, o seu tempo do vetor acabou, legal, mas, como eu falei, esse match foi feito aí, e nós, como governo, a gente está interessado que você continue, a gente quer muito que você fique. E daí, desses 12, acho que uns 7, mais ou menos, ficaram, 5 saíram daquele governo, vários foram para outros governos. Mas, então, é uma taxa aí, o interesse de 100% dos governos, acho que é um ótimo indicador. E, a mais longo prazo, acho que é interessante que seja desenvolvido, certamente eles estão com planejamentos, nesse sentido, dos projetos mesmo, que as pessoas se envolveram. Então, quanto aquele projeto que você ajudou a colocar de pé, gerou de resultado. E aí pode ser vários tipos de resultado. Pode ser economia de recurso, pode ser melhora de indicador social, qualquer coisa assim. É muito difícil unificar, porque o governo atua em tudo, basicamente. Mas acho que faz muito sentido existir esse tipo de controle. E aí mais para as duas últimas questões relacionadas ao ambiente universitário, como que isso influenciou essa minha trajetória curta até aqui. Já tentei falar um pouco disso, mas vou explorar um pouco mais. Primeiro, é a questão que, ao meu ver, está suficiente, na USP especialmente, que é a questão técnica. A gente tem uma formação... Primeiro, a gente tem uma seleção muito rígida. Isso é sempre importante lembrar. A Fulvestre é muito competitiva. Todo mundo que... Ou quase todo mundo, pelo menos, que está aqui, que passou por isso. Às vezes, depois de um tempo aqui dentro, você começa a esquecer. Mas é a primeira peneira, digamos assim, que é, em vários sentidos, muito cruel também. Ela é muito eficiente para escolher pessoas que estão preparadas. Não porque é a melhor prova do mundo, mas porque você conseguiu se dedicar. Só o fato de você ter ficado um tempão estudando, sem parar, já é um indicador bom. Então, você colocou pessoas aqui que, pelo menos, mostraram isso. Ou elas são muito inteligentes e não precisaram estudar muito, ou elas são muito esforçadas. Então, isso já... A FEA... Eu falo sempre isso. Eu acho que tem muitos problemas no ensino da FEA. Mas o nível inicial dos alunos já é muito alto. Então, ela tem que se esforçar muito para não sair coisa boa. Tem que fazer um grande esforço para piorar os alunos. É muito difícil. Então, por isso. Por isso e pelo fato de que tem muita coisa, muitas disciplinas boas, muitos professores muito bons aqui, faz com que eu não me preocupe muito com a questão técnica. Tanto para mim, acho que eu não estou prejudicado na minha atuação profissional por falta de conhecimento da faculdade, quanto pelas pessoas com quem eu estudei e tudo mais. O que eu acho que é o que poderia melhorar, e que talvez seja até mais difícil de melhorar em alguns sentidos, é o que eu já explorei um pouco, que é a questão do ambiente. Eu acho que você sentir que você não deveria ir para a gestão pública, do ato senso aí, para a ONG, para qualquer coisa desse tipo, é muito ruim, porque você acaba privando algumas pessoas ou dificultando essa trajetória de algumas pessoas que talvez teriam sido muito bem-sucedidas nessa área, ou, no mínimo, iam ter uma experiência curta, mas muito rica para pessoalmente e profissionalmente. E aí, já pensando em propostas, de soluções, eu acho que essa questão de disciplina, por mais que seja mais óbvia, eu acho que ela pode ser muito eficiente. Então, talvez você possa começar pequeno, não precisa também ter um plano superambicioso. Talvez você conseguir conversar com a GPP da EACH, por exemplo, para oferecer uma disciplina aqui na FEA, que eu acho que faz muita diferença você não ter que ir até a EACH. Faz mesmo, eu realmente acho, porque não é, ah, não, que preguiçoso, se ele quer mesmo aprender, vai até lá. Mais ou menos, é um trabalho muito mais cômodo você pegar outra disciplina. Você tem que lembrar que ela está concorrendo com uma eletiva que vai ser aqui embaixo. Então, acho que isso ajudaria muito. E um ponto fundamental é esse. O fato de ser uma só faz com que você possa fazer uma eletiva que é multidisciplinar, que atrai alunos dos quatro cursos. E aí, talvez essa disciplina desempenhe o papel que o CAVC desempenhou para mim ou que a EZEC desempenhou para a Michele. Ela coloca na mesma sala pessoas que dificilmente iam se cruzar, porque os cursos poucos se conversam, e elas passam a interagir, a conversar, a trocar ideia, e aí chamam para um evento tal, descobrem um estágio em tal lugar, uma ONG, um governo, um organismo multilateral. E são essas pequenas coisas, essas pequenas redes que às vezes fazem muita diferença. E um ponto importante também, acho que seria ruim se essa disciplina fosse só uma disciplina tradicional, do tipo PowerPoint, professor sentado explicando a trajetória da administração pública no Brasil, e blá, blá, blá. Por quê? Primeiro, porque com uma disciplina você dificilmente vai aumentar muito o conhecimento teórico dos alunos. Você não vai. Essa não pode ser a ambição. Acho que a ambição de uma coisa tão isolada e pontual tem que ser despertar o interesse de conhecer mais, de saber mais. Porque ninguém vai esgotar nada em seis meses. Então, acho que poderiam ser tentadas coisas novas. Então, coisas que a fé, inclusive, que eu saiba, pelo menos até quando eu saí, não tinha, que são mesmo sair da sala de aula, fazer imersões, o curso da IGV, inclusive, o dia de administração pública, os outros eu não tenho certeza se tem isso, tem muitas ferramentas desse tipo. Quer dizer, você vai para Brasília em um semestre, você vai, inclusive, para um país da América Latina, todo mundo sai do Brasil obrigatoriamente, você não se forma sem isso. E para fazer o quê? Para ficar um tempo vivendo diariamente em um órgão público. E, assim, eu passei uma semana no Ministério da Educação, em Brasília, no meu segundo ano da IGV. A gente estava estudando o programa Mais Médicos. Foi, assim, espetacular a experiência que eu tive lá. Eu acho que eu aprendi mais naquela semana do que em todas as outras semanas do curso. Sem brincadeira, assim, porque eu estava no Ministério, primeiro, o que eu vi lá? E aí a Michelle comentou, e também é importante, muita gente, muito boa, muito, assim, as pessoas serviam, que, cara, pouca pessoa deve saber tanto sobre aquele tema no Brasil quanto essas pessoas que estão naquela equipe. Vários, se não todos, encargos em comissão. Por quê? Porque era um programa ultra prioritário, era a pauta do governo, então você não podia correr o risco daquilo lá da supererrado, porque ia ser um desastre político. E outro ponto também que é legal e importantíssimo saber, que é as intersecções com a política, que a gente está, acho que a cada semana mais, a gente está demonizando. Mas a política, ela é fundamental. A política foi o que fez eu ir para lá em 2014, 2015 já. A gente estava já numa crise muito grave no Brasil. A gente estava com corte orçamentário em todas as áreas e o Mais Médicos estava com mais recurso do que eles tinham no ano passado, porque foi uma decisão política. Aí você começa a ver a relevância que tem isso. Às vezes ela é para o mal, mas às vezes ela é fundamental também. É a priorização, é a forma como a sociedade consegue priorizar. Então acho que esse tipo de experiência, pode ser muito rico. Acho que você, e óbvio que não estou dizendo que a gente vai precisar mandar as pessoas para o Chile para ver o sistema político do Chile ou o sistema de gestão do Chile em um semestre. Mas você pode ir aqui na prefeitura, você pode ir no governo do Estado. Tem São Paulo, como a Michele falou, tem muitas características que vários países juntos não têm. Não tem uma heterogeneidade tão grande. Acho que uma visita para a Secretaria de Educação da prefeitura que seja pode já despertar um interesse muito grande nos alunos que estiverem fazendo esse tipo de coisa. Certamente algumas tristezas também, porque tem situações muito tristes mesmo em termos de gestão e de indicadores. Mas acho que é o jeito mais fácil de, sem você ter que criar um curso novo, não é o seu objetivo. Inclusive porque a IACH tem um e depois porque acho que não é necessário mesmo. Acho que despertar o interesse é o mais importante. E aí a pessoa vai conseguir seguir aí, arrumar seus próprios meios também de aprofundar. então acho que esse tem que ser o papel da fé. Tentar pelo menos devagarinho, isoladamente, permitir que quem já tem o interesse consiga seguir esse caminho, consiga se sentar mais à vontade e aumentar esse interesse também, dar ferramentas para que esse interesse se solidifique. Ou não também. Ou caralho, acha que, putz, quero muito trabalhar em governo, aí ele faz uma experiência no governo, uma coisa que seja pequena e fala, nossa senhora, muito diferente do que eu imaginava, Deus me livre dessa vida, não quero saber disso. melhor, melhor do que ele entrar e ficar lá uns anos até descobrir isso. Acho que quanto antes tiver esse tipo de experiência, melhor. Então acho que essas são, pensando rápido aqui agora, algumas das ideias, a gente dá para avançar muito aí no tema. Obrigada. Eu vou alinhavar muito rapidamente as propostas da nossa mesa para conseguir passar para vocês. A gente foi trazendo algumas propostas alternativas para o papel de uma escola de negócio, da universidade, na formação desse protagonista cidadão, porque, quando a gente fala das disciplinas, claro que as disciplinas têm papéis fundamentais, e essa última fala do João, ele traz isso, não é só a disciplina que vai formar. E ainda a gente tem que lidar com o fato de que competência técnica não é suficiente. Quando você fala... Só recortando um pedaço da fala dele. Se eu fosse fazer o contato via o Fale Conosco e tal... Não, eu tenho uma forma, eu tenho uma rede formada. Então são outras competências necessárias. Essas outras competências não é numa disciplina que a gente constrói. Então a gente tem algumas propostas aqui que não são propostas, mais uma vez, não são propostas somente para a festa, são propostas gerais, inclusive não apenas para cursos de administração, contabilidade, economia, atuárias, para cursos de diferentes áreas também. A possibilidade de atribuir com parte da acreditação que os alunos precisam cumprir um percentual que seja referente à atuação in loco nas comunidades, nos órgãos públicos, em organizações públicas, enfim. A gente tem aqui representantes de organização não governamental, de Mossip, que é a Organização da Sociedade Civil, enfim. sejam imersões, essas visitas e imersões de mais longo prazo, projetos que sejam desenvolvidos pelos alunos e aí com supervisão, e que sejam também parte dessa acreditação, e que sejam também pontuados, atividades práticas em comunidades. E aí, quando a gente fala de atividades práticas em comunidades, tanto podem estar relacionadas a disciplinas como fora das disciplinas. Não precisam estar necessariamente atreladas a uma grade fechada. Desenvolvimento de programas de extensão que articulem ensino e pesquisa a realidade social no entorno das universidades. Nós temos aqui, também, com o caso da própria USP, a gente tem comunidades em torno da... que a gente precisa... como que a gente vai ignorar aquilo que está tão do lado na nossa realidade? Quem dirá o restante do Brasil? Porque a gente está em São Paulo, mas a formação, a nossa formação não é só para São Paulo, é para o Brasil inteiro. E aí eu tenho uma... conversando lá dentro do GT Futuro, eu tenho um exemplo que eu, que hoje sou feia, sou professora da feia, mas eu sou egressa da Universidade Federal da Bahia. Eu tive lá, na Universidade Federal da Bahia, uma experiência em um programa que era chamado Programa ACC, Atividades Curricular em Campo, que depois virou Atividade Curricular em Comunidade. A gente ia... Eram disciplinas, mas disciplinas... Ou seja, disciplina no sentido de que contava crédito, mas não era nada convencional, e a gente ia a campo para identificar uma necessidade, ou, às vezes, a disciplina já era... Após a identificação de necessidade, já era um projeto a ser realizado em comunidade. Então, no meu caso, eu tive... a minha inserção era num bairro periférico em Salvador, chamado Plataforma, onde, há muito tempo atrás, havia palafitas, não sei se vocês estão... Mas, realmente, a gente falava os alagados, então, eram rios muito curtos, as pessoas moravam sem nenhuma estrutura, em casas construídas pela própria população, sem saneamento, sem eletricidade. e aí tinha um programa do governo que era um programa habitacional para construir casas para aquela comunidade, para retirá-las daquela situação, só que o programa habitacional estava sendo construído sem a participação da comunidade. Então, vocês imaginam que era para aquele grupo, mas eles não estavam participando. Então, a atividade curricular em campo, nesse caso, era o grupo da UFBA, de alunos de diferentes cursos, inclusive, ajudar essa comunidade a se organizar, a se mobilizar, para que ela conseguisse participar desse programa habitacional. Então, esse é um tipo de experiência que coloca o aluno em contato com a comunidade. E, quando a gente fala de formar gestor público, líder público, ou, mesmo que não esteja formalmente ligado à gestão pública, mas um protagonista cidadão que todos nós podemos ser, entender as necessidades sociais, as necessidades da população é fundamental. A gente pode formar para o setor privado, para formar para o setor privado, o aluno vai precisar entender a realidade do mercado, as ferramentas do mercado, para formar para o setor público, os alunos precisam entender as necessidades da população também. Então, essa é uma forma também. Outra seria estimular os professores a incluírem como atividades de suas disciplinas todas, as disciplinas que a gente tem hoje, algumas atividades regulares que levam os alunos para fora da universidade. Então, essas aulas ministradas em loco, que vão exigir, claro, do professor, mas vão exigir do aluno também. E, por fim, convocar os estudantes, especialmente esses estudantes de universidades públicas, isso foi o comitê comentou aqui na abertura, a lembrarem também do seu papel como cidadãos e lembrarem também que é o tema do nosso ciclo de palestras, o custo da inação. Ou seja, vocês podem ativamente questionar também, vocês podem ativamente propor soluções, propor ideias, trazer isso para a universidade. Então, a gente pensa que, pelo menos, essas propostas têm pelo menos dois níveis de impacto. Primeiro, que é o impacto da reflexão que é viabilizada para os alunos e para os agentes sociais nessas imersões durante as disciplinas, que vão contribuir para a maior compreensão da realidade pelo aluno, e aí vai reverberar na sua formação, no caso dele escolher a gestão pública, e no caso de um aluno que não esteja necessariamente na esfera pública, vá para a esfera privada, ele tem também uma formação mais crítica da atuação, para cobrar também esse papel da organização enquanto sociedade civil. E a disciplina na atividade de extensão, quando a gente pensa em atividade de extensão, ela pode gerar um impacto como produto de suas atividades, não apenas a reflexão, mas gerar, de fato, um impacto para a comunidade em que ela está sendo realizada. Então, essa é só a articulação do que a mesa trouxe, e eu vou agora abrir para as perguntas da plateia. Vamos fazer também blocos para facilitar as respostas. Olá, boa tarde a todos. Não é tanto pergunta, é mais uma questão provocativa. Meu nome é Marcelo Caique, eu estudo gestão de políticas públicas na IACHE, me interessei pelo evento, então estive aqui com vocês acompanhando um pouco no final, não consegui chegar a tempo, mas achei interessante as falas, principalmente as propostas que foram colocadas, então, no sentido de pensar o papel tanto da universidade quanto dos alunos de dar um outro olhar também para o curso, para os cursos Pensando na FEA. E aí eu fico pensando muito na ponte que pode ser feita em GPP, com a FEA, no sentido mais geral, pensando na administração, economia, contabilidade, atuais, nessas áreas específicas que são de grande atuação no governo também. Então, como foi colocado já, eu penso que as ideias que vocês trouxeram são muito boas, então acho legal pensar no encaminhamento que isso pode ser feito. Então, tanto das disciplinas, pensar numa disciplina que pode ser dessa forma atrazer um docente aqui ou fazer com que as pessoas também criem essa rede entre GPP e FEA e assim por diante, quanto copiar modelos, de certa forma, como existe lá. A gente tem, sim, uma disciplina que a gente vai para Brasília, fica uma semana conhecendo as instituições lá, cidade constitucional. A gente tem uma outra disciplina também que a gente faz uma espécie de consultoria para um município do estado de São Paulo. Então, tem algumas disciplinas escondidas, mas que, sim, tem possibilidade de alunos USP realizarem. Então, essa primeira que eu falei mesmo é uma optativa livre. Mas eu acho que fortalecer isso, sabe, de falar, poxa, a gente tem interesse em estudar gestão pública, a gente tem um curso de gestão de políticas públicas na nossa universidade. Então, sabe, realizar essas pontes, criar seminários juntos, em conjunto, atividades em conjunto, e fortalecer a rede. Eu acho que isso é importante de ser feito de um modo geral. Boa tarde a todos. Sou o Rafael, faço contabilidade aqui. E eu queria fazer uma pergunta sobre a ideia da gestão pública mesmo, que a gente vê ultimamente uma descrença na política e, principalmente, acho que evidenciada pelas últimas eleições com essa troca de ideia do político para o cara que vai gerir a cidade. Eu queria ver qual é a visão de vocês disso, dessa mudança de visão e opinião da população em geral. E também, já linkando com isso, como vocês veem, caso seja aprovada a PEC 241 ou 55, como isso vai influenciar na gestão pública na visão de vocês? Meu nome é Luciane, sou candidata a mestrado aqui na FEA. E a pergunta é principalmente para os alunos atuais aqui, porque eu estava escutando vocês falando, e aqui a gente está em uma faculdade de administração, de economia, dentro de uma instituição pública. Então, a minha pergunta é até que ponto vocês são incentivados, convidados, ou têm um interesse, buscam, tentar entender um pouco da administração pública no próprio ambiente que vocês estão. A USP é uma empresa gigante pública. Acho que tem muitas coisas em crise ou não em crise que os alunos podem demandar e a própria escola pode proporcionar. acho que a segunda é mais direcionada a vocês dois. De repente, vocês querem fazer algum comentário, esqueça o seu nome, a respeito da colocação de Marcelo, e depois eu passo para o comitê. Em relação ao Marcelo, eu tenho um comentário só, na verdade. Eu acho que, até para próximos passos, para a gente não ficar só na discussão, de repente, o primeiro passo é mapear todas as iniciativas que tem. EACHE, FEA, para falar, olha, onde que dá para dialogar mais? Então, de repente, pensar quem que poderia fazer esse mapa, um aluno, alguma coisa assim, para começar a achar sinergias aí. Eu acho que começa por aí. Vamos aproveitar o que a gente já tem. Sobre essa colocação do Marcelo, primeiro, acho excelente saber que a EACHE já tem essas iniciativas que você sai da sala. Para mim, isso é uma mudança de paradigma mesmo em relação ao que é uma disciplina. E quando eu falei que não tinha, na verdade, eu estava me referindo à FEA mesmo, que eu não sei se os outros cursos têm, porque eu fiz a economia. Acho que a administração tem um pouco de, às vezes, visita a empresas e tudo mais, que eu acho já espetacular, no espaço da administração, é isso que tem que fazer. Acho que conhecer um pouco a realidade. E aí, o ponto que eu levanto de preocupação, que eu acho que dificilmente isso mudou de dezembro, quando eu me formei para cá, é o seguinte, você falou, ah, mas uma dessas aí, que é a de Brasília, ela é uma eletiva livre, ou seja, em tese, os alunos da FEA já podem fazer essa eletiva. Isso me remete a uma questão que é muito, uma discussão muito difícil, mas que eu acho que é fundamental, se a FEA quiser dar esse passo aí que a gente está falando de ampliar um pouco o escopo de atuação dos alunos, que é a rigidez da nossa estrutura curricular. a maioria, para não dizer 95%, dos alunos que estudaram comigo nunca saíram da FEA numa disciplina. Da FEA, assim, eles não atravessaram a rua para ir para a FAO, tudo bem, não gostam de urbanismo, gostam de história, talvez, era a mesma rua, mas o cara é mais de exatas, gosta de matemática, era a mesma rua também. Nunca saíram. Um pouco, pode ser, ah, vou culpar os alunos, ah, que falta de interesse. Mas acho que eu sempre sou um pouco crítico de fazer essas culpas a massas de pessoas. Acho que se tem 3 mil pessoas fazendo a conduta errada, é muito provável que o problema sejam os incentivos e não as 3 mil pessoas. É difícil se reunir 3 mil pessoas desinteressadas na vida que só querem estudar aqui dentro. Então a gente tem pouquíssimo crédito de eletiva livre e a maioria das pessoas usa esses créditos em eletivas, nas disciplinas aqui dentro da FEA, que são eletivas, mas são dentro do nosso prédio aqui. E eu fiz todas as minhas livres fora da FEA e foram 4. Quer dizer, quantas disciplinas eu fiz? Eu devo ter feito umas 30, assim. É muito pouco. Eu fiz o máximo que dava porque eu tinha essa agonia que fez o que me fez ir para a GV, que era querer ter outros tipos de disciplina, outras formações, assim. Mas eu não tinha muito espaço também. Eu fiz, foi super legal, na verdade foi incrível, assim, a experiência de ter aula em outro lugar. É incrível como tem diferenças dentro da própria USP. Mas eu acho que se a gente for falar de... Não estou nem falando que a pessoa vai ter que ir para a EASH, não estou nem colocando esse adicional aí de problema. Mas a gente vai ter que fazer mais do que só, talvez, abrir eletivas. Acho que a gente vai ter que reduzir a carga de obrigatórias da FEA ou aumentar a carga horária, mas acho que isso talvez não faça tanto sentido. Me parece que a gente tem que reduzir mesmo, a gente tem que priorizar. É difícil, é uma discussão super complexa, porque você vai ter cada departamento, nenhum departamento vai querer reduzir a sua quantidade de obrigatórias. Mas eu acho que é importante lembrar que a FEA é uma exceção nesse sentido na USP. Tem muito curso que tem metade dele aberto praticamente. Isso também pode ser ruim, isso pode levar para um extremo, que a pessoa não consegue se aprofundar em nada e não tem profundidade em nenhum tema. Mas acho que a gente está num extremo oposto, que também talvez seja ruim. Talvez a gente tenha que aumentar a quantidade de créditos de eletiva e para forçar mesmo, entre aspas, a pessoa a sair daqui, sair de dentro. Você não precisa sair, no caso de economia, você não precisa fazer nada fora de economia. Você não precisa fazer nem administração, nem contabilidade. Você consegue facilmente suprir seu currículo, só que é o que quase todo mundo faz. Então acho que a gente tem uma... É muito bom a AX existir e estar disponível para os alunos da FEA, mas acho que a FEA tem que discutir um pouco essa questão também, de como é que ela faz para os alunos saírem para a AX ou para a FEA Leste ou para a Poli, tanto faz. Bom, acho que... Deixa para eles responder o resto. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem a segunda pergunta, ele coloca a questão da descrença em relação à gestão pública e como é que vocês... Bom, primeiro, essa é a questão dos gestores contra políticos. Bom, o primeiro apontamento é que eu concordo 100% com o seu diagnóstico. Isso acho que é até difícil de negar depois o que aconteceu na última eleição aqui no Brasil. Então, a gente teve três capitais importantes com candidatos ganhando com um discurso de eu não sou político. E... Isso, para ser muito sincero, eu não quero ir lá fazer terrorismo, mas isso me deixa muito preocupado com a democracia brasileira. Eu falo bem a verdade, não estou exagerando, porque como isso já foi, acho que depende do ciclo que você convive. se você convive com um ciclo que tem cientistas políticos e tudo mais, a crítica é meio unânime. Ninguém fala, ah, puta, legal, que bom que a gente está parando de falar de política. Tipo, cara, o prefeito de São Paulo nunca vai tomar decisões, ele não vai sentar numa mesa com uma plenária de Excel e fazer umas contas lá e ver como é que ele vai gerir a cidade. Ele nunca vai fazer isso. Ele só vai ter reunião uma atrás da outra, com técnicos e às vezes com políticos, e aí políticos é secretários, vereadores e tudo mais, e tomar decisão. Tomar decisão sobre qual caminho seguir. Tem elementos técnicos, mas tem muito mais elementos políticos. Não tem como fugir disso. sendo prefeito de um país, que é o caso de São Paulo, ou Belo Horizonte, ou do Rio de Janeiro, você vai, praticamente, a sua rotina vai ser tomar decisão política. Para mim, e isso é muito fácil de entender, até o Haddad, inclusive, em muitos momentos, se vocês repararem o discurso, tentava um pouco essa aproximação, esse flerte. Ele falava, eu sou professor, eu não sou político. Tudo bem, ele pode até se sentir professor, mas ele foi ministro de educação do Brasil. Ele é político. Quando ele faz isso, ele foi político por oito anos no governo Lula e depois mais quatro sendo prefeito. E a opção deles fazerem isso é muito clara. É opinião pública. Eles sabem o custo que é você dizer eu sou político hoje no Brasil. É isso, a gente está demonizando de uma forma política que todo mundo quer se afastar mesmo que você seja candidato a prefeito. É um paradoxo completamente absurdo. Você quer ser o auge da carreira política a nível local, mas você não é político. E por que eu falo que isso é perigoso? Porque quanto mais a gente nega a política, mais a gente caminha para um discurso tecnocrático, que é o discurso de não, a gente vai conseguir resolver isso daqui como? Com eficiência. Gente, não sei se foi o Dória foi o Rossumano que falou que ele ia duplicar, se eu não me engano, o salário dos médicos sem aumentar o orçamento. É um milagre. É um milagre. Vai imprimir dinheiro. Não é possível fazer isso. Mas fala, por quê? E aí fala, como? Ah, não, vou ser mais eficiente. Olha, eu duvido que metade do dinheiro da saúde de São Paulo esteja indo para o lixo. Tem muita ineficiência? Tem. Mas não é desse jeito. Senão seria fácil, entre aspas, resolver. Não precisaria tomar decisão, não precisaria escolher qual a área prioritária. Não precisaria fazer essa escolha. Seria todas, seria saúde, educação, segurança. E aí até isso leva um pouco para aquele debate que estava sendo colocado aqui de eficiência e participação. Eu tenho uma discordância, eu acho, de fundo quando a gente coloca isso como uma dualidade. Acho que a gente está num momento, no mundo inclusive, não só no Brasil, mas também no Brasil, em que não dá mais para você falar que existe o espectro de um lado a eficiência do outro a participação e você vai ter que escolher qual é o equilíbrio aí. Você está num momento em que a participação é tão importante e as pessoas estão tão pautadas com isso que se você não tiver participação você não consegue também ser eficiente. Então um exemplo que eu sempre me lembro, que a gente estava até conversando antes de começar aqui, é a reorganização escolar da rede pública do Estado. Você chegou naquele momento num grau de falta de participação que a pergunta será que se a política foi eficiente ou não, ela simplesmente não faz sentido porque ela não aconteceu. Ela foi pensada num gabinete, ela foi estruturada, ela era tecnicamente correta segundo todos os educadores porque você teve uma redução da população daquela faixa etária, você faz sentido você separar pessoas de idades muito diferentes e deu totalmente errado, ela foi zerada, ela foi revertida, ela não aconteceu, então ela foi zero eficiente. Ela nem saiu do papel. Por quê? Não teve participação. E aí, só até tentando voltar um pouco para a questão do gestor político, quando você nega a política, o meu receio é um pouco esse que é um pouco Estados Unidos também vivendo, Europa também vivendo, vários países vivendo, você acha que você está se distanciando do mundo da política. Na verdade, você está entrando como você sempre esteve, porque a gente construiu a sociedade de forma que você resolve as coisas coletivas pela política, só que fingindo que não. E aí é o pior possível, porque você não tem o debate. Você não fala, não, esse prefeito quer fazer isso daqui porque essa é a opinião política dele e esse quer fazer essa outra porque essa é a opinião política dele. Você fala, não, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Então, é muito ruim e eu fico bem receoso, sim, não acho que o Trump vai ganhar, mas acho que só o fato de ele chegar tão perto no maior país mais rico, mais poderoso do mundo e o fato de a gente ter aqui a nível local esse tipo de coisa é ruim. e aí até coloco uma, estou bem pessimista, desculpa, para a relação à eleição de 2018. A gente está falando de alguns candidatos aí, a Lula, o Alckmin está tentando se lançar, o meu medo maior não está em nenhuma das pessoas que a gente já ouviu falar. O meu medo está em surgir uma pessoa que a gente talvez via na TV, num programa ou de cobertura de coisa policial ou qualquer outra coisa que é como um rostinho conhecido que vai vir falando que não é político. Você governar um país do tamanho do Brasil sem ter nenhuma experiência de gestão pública, nenhuma experiência de política. Falando que não é político, acho que a gente vai, espero estar errado, mas a gente vai sentir até saudades de quando a gente tinha políticos. Então, óbvio que tem que melhorar. Isso é um ponto importante também. A gente tem que entender por que está acontecendo isso. Não é porque as pessoas são idiotas, não é, ah, não, está muito chato essa coisa de política, é porque tem uma decepção imensa com a classe política que precisa ser revertida urgentemente. E acho que aí tem culpa de todos os partidos nisso. Tem uma culpa talvez até maior do PT por ser governo federal por 12 anos, por ter frustrado um pouco essa expectativa de diferente, só que também tem uma culpa dos outros que não conseguiram ser uma alternativa política. Tanto que as alternativas que surgiram são ou partidos pequenos, novos com esse discurso, ou o PSDB, que é um partido tradicional, mas um quadro que ninguém nunca diria que ia ser o candidato do PSDB há dois anos atrás. Quem era João Doria? Ele foi, ele tirou o Matarazzo do PSDB. Que é assim, eu fiz uma entrevista com o Matarazzo uma vez há uns dois anos atrás. Assim, ele era muito obcecado por ser prefeito. Então a minha dúvida não era se ele ia ser candidato ou não, se ele ia ganhar ou não. Quando ele saiu do partido, eu falei, não, tem alguma coisa muito estranha. Naquela época era o segundo partido mais forte aí, digamos, do Brasil, dos que têm pelo menos uma ideologia, estou tirando o PMDB dessa conta, e ele meio que tirou essa mentalidade política do partido. Bom, me estendi para caramba, mas acho que para essa questão era isso. Estou bem preocupado e acho que é uma oportunidade. Crise também é uma oportunidade da classe política se reorganizar. Vamos tentar responder aqui. Posso, então, colocar? Ah, desculpa, essa. Até reforçando a sua pergunta do gestor versus político, me fez pensar um pouco a importância dessa interdisciplinaridade e até de a gente se conectar com as outras faculdades aqui da USP. Porque, se a gente for pela definição aristotélica, o que é política? Política é bem simples, é a busca da felicidade. É bem impressionante. A gente conseguir encontrar algo que seja bom para todos. É esse exercício constante para a gente encontrar a felicidade da sociedade. Então, quando isso se torna negativo, essa busca, vem só com viés negativo, a gente realmente, eu tenho a mesma opinião do João, eu acho que a gente está caminhando para algo muito sério, muito complicado. O próprio Dória, ele é político, ele diz que não, mas ele era presidente do LIDE, que é uma organização de empresários, que nada mais faz do que política. A gente faz política o tempo todo. Então, a gente busca a felicidade como comunidade, como conjunto, o tempo todo. A gente quer um acordo que seja bom, um contrato social que seja bom para todos. A gente tem essa busca, isso tem saudável. Então, realmente, você ter... Em momentos de crise, você tem coisas boas que emergem, crise em grego quer dizer movimento, então, tem hora que tem coisa que só sai do lugar, a hora que a gente realmente precisa parar para pensar e discutir, dar as notícias ruins e falar as coisas duras. Mas também você tem essa busca por salvadores, por essas pessoas que são totalmente aventureiras. Você teve esse mesmo discurso no Brasil com o Collor, em 1989, agora você tem de novo isso com o Trump, então eu tenho muito medo também em 2018 do que a gente vai ter. E desse discurso. E teve uma outra coisa também em relação à PEC, o que isso vai impactar, para onde isso vai. Na verdade, eu ainda estou com uma opinião não muito bem formada a respeito, eu só posso dizer assim, eu estou confusa em relação a essa PEC, porque é o seguinte, a gente já tem a lei de responsabilidade fiscal, já diz que você não pode gastar mais do que você tem, mais do que o orçamento. Então a gente precisa de uma outra lei para dizer assim, olha, agora todas as outras regras valem, e vamos congelar, e sem ter um critério, porque você precisa ter o que a gente fala de coupling, de repente você não tem um crescimento econômico, mas você precisa ter uma diminuição da desigualdade que seja mais rápida, você não pode esperar o país voltar a crescer, e esse aumento da desigualdade tem um custo, que o Brasil sofreu muito nos momentos de bonança, quando a gente tinha 2010, a própria área da construção civil, não tinha engenheiros, não tinha gente qualificada, a gente tinha que trazer muita gente de fora. Então assim, não adianta a gente falar, olha, a gente só vai começar a investir quando a gente voltar a crescer. Então é complicado, mas ao mesmo tempo você não pode gastar mais. Acho que no século XIX, o Dom João VI teve uma lei que ele decretou que era exatamente isso, agora todas as leis passam a valer. Então a gente tem essa mania, tipo, lei que vale, lei que não vale. Então eu ainda estou numa... estou fazendo um diagnóstico exatamente do que significa isso, porque a gente corta, às vezes em coisas essenciais, mas para dizer que a gente não pode gastar mais do que tem, mas nunca deveria gastar mais do que tem. Mas o que tem para gastar, eu acho que tem que gastar com outros critérios, não simplesmente você colocar um... indexar e isso, pautar as decisões. Então assim, eu estou realmente ainda pensando, refletindo para que caminho isso vai nos levar. Mas é uma preocupação que eu tenho. Obrigada. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Convido vocês a permanecerem na discussão, enfim, depois se tiverem alguma questão particular que queiram trazer à mesa. Eu quero lembrar que os conferencistas todos estão convidados a submeter um texto de duas mil palavras, de até duas mil palavras, para a gente vai divulgar e vai publicar esse material das conferências. e eu quero lembrar também que a gente vai ter a última palestra, o último seminário, na verdade, no dia 21 de novembro, que vai ser um dia inteiro dedicado a diálogos nacionais sobre o futuro do trabalho com a OIT e com outros convidados. Então, sintam-se convidados, venham, estejam presentes, porque vai ser uma discussão bastante interessante ao longo de todo o dia, a programação. Eu quero mais uma vez agradecer aos convidados, à Michelle e à João, por estarem aqui. Quero agradecer também ao comitê de alunos, aqui representado por Arthur e por Vitor. Esse comitê foi uma grande conquista para a gente aqui do GT Futuro. Acho que tem trazido uma reflexão muito importante, tem feito um aponte muito grande entre a comissão do FES 70 anos e os demais alunos. Acho que é um trabalho que vai continuar para além dessa mesa. E traz muitos frutos. convido vocês também a lerem a divulgação da pesquisa que está aí no jornal, Gente da Fé. Ela traz outras coisas e traz também, acho que como conclusão final, é o papel mesmo dos alunos. Claro que são 3 mil, a gente vai pensar na massa, mas, individualmente, cada aluno tem um papel muito importante para a Fé. Aquilo que vocês deixam aqui de contribuição fica aqui. e, quando a gente olha para alunos, ex-alunos, vê o tipo de consistência que vocês trazem, a gente vai discutir um tema como esse e mostrar a profundidade desse tema, acho que a gente já é um exemplo de como vocês têm a contribuir. Obrigada. Boa noite. Aplausos